E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estamos nós agora, nesse capítulo 17, falando sobre os assuntos do coração. Ah, como tem situações nossas, né? E como nos envolvem as situações relacionadas à afetividade, à emoção. Porque por mais racionais que possamos nos considerar, mas todos nós temos as questões afetivas, as questões sentimentais. E como essas questões afetivas, as questões sentimentais, elas mexem com a nossa alma. Então aqui, a gente está estudando, né? Esse capítulo 17 de A Vida Continua, assuntos do coração. E no programa passado, nós falamos, né? Sobre a chegada de Evelina e Fantini, que trabalharam lá aos pés de Túlio, tudo isso, né? Mas não conseguiram o resultado que era esperado. Então, a partir daí, o que vai resolver mesmo é reencarnação. Reencarnação. A gente lembra, o Berenice, do professor José Jorge, que ele falava reencarnou. Ele falava assim, na certeza da doutrina espírita, né? E ele, como professor, como pedagogo, ele falava assim, Olha, a cabeça está boa, mas o corpo já não está dando mais. Eu estou doidinho, sabe? Para tomar reencarnou. Se te olhar, eu volto para reencarnou, eu estou me vendo novinho, no corpinho novo, rechonchudinho, recomeçando. Ele trazia isso de uma forma, assim, muito agradável e muito feliz. Porque mesmo no caso de Túlio, a reencarnação vai ser o abençoado recurso, né? Para ele recomeçar a vida dele. Porque não dá para renovar a vida espiritual, no caso dele, né? E nós, agora, vamos dar uma parada para fazer uma reflexão nesta nossa reencarnação e não levar para outra, para a próxima, entulhos, lixo, que não deveria nem estar nesta, né? Vamos pensar, fazendo uma reflexão. Para que eu reencarnei, né? Qual foi o objetivo? O que eu devo fazer? Porque na hora que a gente começar a... Se você fizer o culto do lar, né? E depois você ficar nessas reflexões, querendo entender o processo, mas querendo entender de uma forma construtivista, né? Querendo entender para construir, para realizar, para progredir, Olha, com certeza vai começar a surgir inspirações na sua mente de conciliação, de perdão, de refazimento, de aceitação. Porque, lembra aqui um pouquinho atrás, na hora que deseja melhorar, a equipe espiritual toda se apossiga. Agora, se a gente faz as nossas orações e fica no questionamento de lamentação, Ah, por que que isso aconteceu? Ah, meu Deus, que reencarnação horrível, o que isso? Não está adiantando nada, né? Não está adiantando nada. Aí nós vamos atrair espíritos que gostam de lamentar. E aí nós vamos arrumar mais uma encrenca, que é a encrenca da lamentação, que a gente está vendo aqui, né? Que a lamentação e a rejeição dele de compreender a vida faz com que ele fique doente. Com certeza, ele não conheceu. E ele continua falando aqui, né? Aspiravam, sobretudo, a rever os parentes no plano físico. Eu acho que isso é o desejo de todos. É saudade, é uma coisa muito séria, exatamente. Eu lembro, Merenice, aí tem uns aspectos interessantes. A tia Neuza, que a gente chamava Tia Pituta, né? Pelo apelido e tudo. E ela sempre, aliás, a minha família com o Heber é chiclete, sabe? É uma coisa muito séria, né? Com o meu marido. E aí, aquele dia foi o primeiro aniversário dele, após a desencarnação dela. E foi tão, assim, vamos dizer assim, marcante. Porque, assim, eu estava, assim, de costas. E aí, daqui a pouco, eu senti uma catucada, assim. Ela, ó, fala com ele que eu estou dando parabéns pra ele. Mas foi, assim, foi tão, é físico, né? Que eu olhei pra trás da tia e disse, o que que foi? Eu falei assim, ó, a tia Pituta. Aí, ele virou, falou assim, aí eu estava pensando, eu estava assim, puxa, né? Esse ano, ela não veio me dar um abraço. Então, essa questão de querer estar com os encarnados, né? Com os afetos, é alguma coisa que é recorrente, né? É. Então, e também só se quer ver os parentes do plano físico, que tem afinidade. Com certeza. Então, a gente sempre quer ver alguém. Mas a gente tem que fazer uma reflexão. Será que alguém quer me ver? Exato. Será que eu estou na lista de alguém? Uma lista de saudade de alguém? Eu planto saudade nas pessoas? Eu crio um relacionamento que essa pessoa sente saudade da minha companhia? Nós temos que pensar, porque senão, nós vamos ficar em lugares que ninguém vai sentir a nossa falta, né? E isso não quer dizer que sejamos bonzinhos, não. Mas que sejamos sempre pessoas boas. E aí, ele continua. Converteira-se Ernesto num poço de memórias sobre a esposa e a filha. A senhora Serpa não mais suportava as saudades do marido e dos pais, porque, ansiassem pelo retorno, ardiam na sede de informes e explicações. O orientador acolheu-os com a alinhesa habitual e, após registrar-lhes o pedido de bons ofícios para que lhes fosse obtida a concessão, acentuou o simples. Creio que vocês já estejam em condições satisfatórias para a execução do empreendimento. Dedicam-se pontualmente ao trabalho. Conhece agora o que seja a reencarnação, autodisciplina, brilhamento próprio. Olha as características que ele coloca aqui, né? Que condição satisfatória é essa? É pontualidade no trabalho, conhecer sobre a reencarnação, a autodisciplina e brilhamento próprio. Veja que é tudo em construção, em andamento, né? Não se exige um processo perfeito, né? É processo mesmo. Exatamente. E todas essas coisas, qualquer um de nós pode fazer. Ser pontual no trabalho, qualquer um pode fazer. E compreender a reencarnação está para qualquer um. Autodisciplina. Ou seja, veja que, para a nossa evolução, nós não dependemos de ninguém. E aí, basta querer. E aí ele continua. E evidenciando, entranhado carinho, algum motivo particular, mais intimamente particular na petição, adiantou-se a moça canhada. Estrutor, venho experimentando desoladoramente a falta de caio. E aí o Ernesto fala, esposos que se amam, quando distanciados um do outro, fazem-se noivos outra vez. Por que não confessar que também eu ando aflito por abraçar minha velha? Por que? São os laços de afeto. E aí a Evelina fala, caro amigo, reportando a ligação conjugal, arriscaria uma consulta. E aí a consulta é, o senhor não ignora que, em meu primeiro reencontro com Mancini, senti-me por momentos a jovem menos responsável que fui, observando-me fortemente atraída para ele. Depois, reagindo, vi-me de novo, recuando mentalmente para o domínio de Caio, o marido que ficou no plano físico, dando a mim mesma a impressão de que sou um satélite gravitando entre os dois. Passei a esforçar-me em auxílio de Túlio, e aos poucos venho reconhecendo que ele não é absolutamente o homem que eu desejaria para acompanhê-lo. Entretanto, para ajudá-lo e tolerá-lo, presentemente, sinto necessidade de um estímulo. O amor a Deus. O amor a Deus sempre é esse estímulo. Com certeza, com certeza. E aí ele continua, compreendendo hoje que todos respiramos na própria essência de Deus, Contudo, o mistério para mim está nisso. Sei que nada conseguimos sem Deus, mas, entre Deus e a obrigação que me cabe cumprir, preciso de alguém que me escolhe o Espírito, que se me enrija em apoio na movimentação do cotidiano, em busca daquele estado de alma que apelidamos por paz interior, euforia ou mesmo felicidade. Esta fome espiritual que me faz pensar dia e noite na reintegração com Caio significará que ele, meu esposo, é realmente o meu amor absoluto? Aquele Espírito que será o sol de bênçãos a envolver-me para sempre, quando chegarmos à perfeição? Então, isso aqui ela está falando, mais ou menos, sobre a teoria das almas gêmeas, que são aquelas almas que vão, que se encontram para a eternidade. E aí Ribas, o mentor, sorriu e filosofou. Todos nos destinamos ao amor eterno. No entanto, para alcançar o objetivo supremo, cada qual de nós possui um caminho próprio. Para a maioria das criaturas, o encontro do amor ideal assemelha-se, de algum modo, à procura do ouro nas minas ou de diamantes nas catas. É indispensável peneirar o cascalho ou mergulhar as mãos no barro do mundo, a fim de encontrá-lo. Sempre que amamos profundamente alguém, transformamos esse alguém no espelho de nossos próprios sonhos. Passamos a ver-nos na pessoa que se nos transforma em objeto da afeição. Se essa criatura efetivamente nos reflete a alma, o carinho mútuo cresce cada vez mais, assegurando-nos o clima de encorajamento e alegria para a viagem nem sempre fácil da evolução. Nessa hipótese, teremos obtido apoio seguro para a subida do acrisolamento moral. Em caso contrário, a pessoa a que particularmente nos devotamos acaba devolvendo-nos os próprios reflexos, a maneira de um banco que nos restituísse ou estragasse os investimentos por desistência ou incapacidade de zelar por nossos interesses. Então surgem para nós aquelas posições espirituais que nomeamos por mágoa, desencanto, indiferença e desilusão. E aí é a coisa muito séria, né? Porque já estão os doutor Ribas falando da diferença do amor, da de qual amor, paixão, a diferença da conveniência, porque tem muitos aspectos, gente. Às vezes eu acho que eu amo, né? Eu acho que eu amo. E aí que a gente vive, todos nós vivemos mesmo, a procura do amor ideal, daquela criatura que nos complete, daquela criatura que nos ajude a caminhar, aquela criatura que nos ajude, assim, a superar as dificuldades da vida. Isso é naturalíssimo, gente. Está lá no livro dos Espíritos. Amar e ser amado é uma necessidade fundamental do ser humano que foi posta por Deus, é da lei. Mas é que a gente vai caminhando aos pouquinhos, para a compreensão desse amor. E essa caminhada é de aprendizado, é de luta de desaprendizados. E aí, muitas vezes, né? Quando eu procuro no amor o reflexo do que eu sou, eu acabo caindo no caminho do quê? Da mágoa, desencanto, indiferença e ilusão. Ah, eu não sabia que era aquilo. E por isso, em vez, a gente vê aqueles quadros que pareciam um grande amor foram feitos um para o outro. Olha, foi um casamento maravilhoso. uma coisa e aí, daqui a pouco, é. O que houve? E aí, a gente, às vezes, vê mágoa diante de todos os lados, né? De um ou de outro. O desencanto. Às vezes, até, o relacionamento, que antes era um relacionamento de troca, era um relacionamento ardoroso, ele cai na indiferença. Outra, às vezes, até as pessoas falam, se eu soubesse que casamento, relacionamento fosse isso, eu não começaria. E isso, assim, né? É um quadro comum na nossa vida cotidiana, não é? É verdade. E aí, o Fantini fala, O Senhor desejará, talvez, afirmar que caminhamos na existência pelas vias da afinidade, de afeição em afeição, até achar aquela afeição inesquecível que se nos levante na vida por chama de amor eterno? E o Ribas responde, Sim, mas entendendo-se o conceito de afeição, sem a estreiteza do sexo, uma vez que a ligação esponsalícia, embora sublime, é apenas uma das manifestações do amor em si. Determinado homem, ou determinada mulher, podem confirmar na esposa ou no esposo a presença do seu tipo ideal. Entretanto, talvez prossigam, após o casamento, mais intimamente, vinculados ao coração materno ou ao espírito paternal. E, às vezes, somente encontrarão o laço de eleição num dos filhos. Em amor, a afinidade é o que acontece. O que é afinidade, né? É aquela ligação, é natural a afinidade. A afinidade tem a ver o quê? com uma semelhança, com uma identidade, ou num gosto, ou num conhecimento, ou... E numa escolha, né? Eu tenho uma escolha que o fulano tem também. Então, a gente é afim. Hoje, pela manhã, a gente até conversava, antes de você chegar, Berenice, essa questão, né? A gente, assim, se encontrou, estreitou a amizade através de um trabalho, né? A primeira vez que a gente foi gravar na rádio, foi no começo do livro Os Mensageiros, a gente não se conhecia assim tanto, né? A gente se conhecia de vista, mas não tínhamos parado. E, a partir daí, a gente foi conversando, e aí se estruturou, que é uma grande amizade, e se descobriu o irmão através do trabalho. Então, a afinidade é isso, né? É a gente se estabelecer pontos de contato dentro de gosto, dentro de trabalho, dentro de qualquer aspecto. E, por isso, não pode ser estreito puramente da questão sexual. É da atração, né? É da atração. É uma lei, é magnetismo, né? Porque, assim, a lei da evolução é tão fantástica, né? Que, primeiro, os casais jovenzinhos, eles são atraídos justamente, né? Muitas as questões do sexo, a questão da atração, da beleza, né? Porque faz parte, também, da caminhada. Até da lei. Até da lei da reprodução, de conservação, está tudo certo, né? E aí, a gente vai confundindo a afinidade com essa atração material. E, às vezes, a atração material acaba, porque não dá para sustentar. É humanamente impossível. Exatamente. E aí, vem as trocas de casais, as trocas de pessoas, por quê? Vai em busca daquela atração primitiva. Primitiva, no sentido, assim, de ser a primeira, a original, né? E, muitas, às vezes, se esquece dessa grande afinidade, né? Então, hoje, faça reflexão. Quais são as suas afinidades com a sua família? Afinidade com o filho, afinidade com o marido, com a mãe, com a sogra, com a esposa, porque, às vezes, nós temos espíritos afins que a gente ainda não percebeu, a gente não descobriu, né? Então, vamos buscar esta afinidade, mas no sentido, assim, grandioso, né? Dessa, dessa, de estar afim com o espírito em questões, assim, de grandiosidade. não nas questões super... Exatamente. Transitório. Exatamente. Transitório é a palavra ideal. E aí, a Evelina fala, instrutor, e as uniões de suplício, os casamentos infelizes? E aí, ele responde, sim, a reencarnação é também recapitulação. Muitos casais no mundo se constituem de espíritos que se reencontram para a consecução de afazeres determinados. A princípio, os sentimentos se lhes justapõem no setor da afinidade como as crenas de duas rodas que se completam para fazer funcionar o engenho do matrimônio. Depois, percebem que é imperioso burilar outras peças desta máquina viva a fim de que ela produza as bênçãos esperadas. Isso exige compreensão, respeito mútuo, trabalho constante, espírito de sacrifício. Se uma das partes ou ambas as partes se confiam a desentendimento, a obra insetada ou reensetada vem a cair. Olha só, gente, então isso é muito sério, né? É assim, ah, mas o casamento é de um só, não. Mas acontece que um, se tiver o entendimento e o outro aceitar o entendimento, tem isso, né? Porque a verdade que já trouxe o entendimento, mas lembra que o Túlio não aceitou o entendimento da... que a Evelina trouxe? Então, na verdade, ela ficou até liberada, por quê? Porque ela fez da parte dela. Mas ele não aceitou, né? Exatamente. E aí a Evelina faz uma pergunta, então, e aí, como é que fica isso? E aí ele diz, então, aquele dos cônjuges que lesou o ajuste ou ambos, conforme as raízes da desunião, devem esperar pela obtenção de novas oportunidades no tempo para a reconstrução do amor que dilapidaram. Olha só, gente. E aí a gente tem que fazer uma reflexão para saber teve algum amor que eu destruí? Essa dilapidação, né? Que eu realmente fui ali tirando, né? Fui ali usando sem repor nada, né? Nós precisamos saber disso, por quê? Muitos casais se separam por questões financeiras. Exato. Entendeu? Porque muitos, às vezes, perto do emprego, fica numa situação financeira abalada e o outro vai embora. Exato. Às vezes, se separa quando nasce uma criança com problemas de saúde sérios, né? Às vezes, quando um dos parceiros fica doente, fica doente. quando há alguma perda de alguma questão material, né? A gente vê a separação, né? Exatamente. Eu tenho uma amiga que é muito querida, mas o marido dela é empresário, teve um problema na empresa e ela falou para mim, ela falou assim, ah, olha, eu não nasci para isso, não. E ela foi a vida, né? Ela começou, praticamente, abandonou a casa porque ela não queria viver naquela... Foi um baque financeiro grande, né? Foi um baque financeiro muito grande. A gente conversou muito com ela na época, dizendo, poxa, mas em nome dos bons anos... É de tudo que você teve, né? Mas ela não, ela resolveu realmente viver a vida dela. Os anos se passaram, ele conseguiu se recuperar, não é mais uma pessoa de projeção empresarial do passado, mas vive uma vida bastante equilibrada e ela vive assim de galho em galho, né? É totalmente se desencontrada e a gente percebe que vai ser uma reencarnação sofrida. Exato. Por quê? Largou a família toda. Um potinho de perseverança, né? Um potinho de perseverança. Largou a família toda e olha que ninguém foi morar na rua, ninguém virou mendigo, sabe? Sobre a chamada queda do padrão, né? Exatamente, né? E às vezes quando os casais um acusa o outro pela condição financeira ter caído, né? Exato. São acusações que às vezes essa queda era para servir um instrumento de união e acaba justamente um grande motivo de desunião. Por quê? Pela falta da visão espiritual da vida. Então, quando a doutrina fala que o materialismo é esse grande obstáculo, não é à toa não, gente. Porque, na verdade, né, Uberê, com o grande padrão e com o padrão mais baixo, aquilo vai acabar porque ninguém vai levar para o plano espiritual o padrão financeiro que teve, né? O conforto que teve. Mas vai levar o que é a convivência, vai levar a alegria até que aquele padrão proporcionou, né, o conhecimento. Tudo isso pode ser armazenado, mas se eu olhar a coisa pela coisa, eu acabo me perdendo. Então, no dia de hoje, gente, que fica essa reflexão. Eu estou valorizando os bons momentos que eu estou tendo ou que eu tive. E esses bons momentos, eles estão me ajudando a novas resoluções ou está ficando a coisa pela coisa. Estou vivendo uma vida material como um caçador de aventuras, né? Como um caçador de facilidades, achando que isso vai me garantir a euforia e a tranquilidade na vida futura. Pensemos um pouco, muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.